Quem vai se divertir? Quem vai brincar aqui? Splish, flash, vamos brincar Vamos ser felizes Escorrega, escorrega na piscina Joga, joga água para cima Mergulha, brinca com os peixinhos Estamos no parque aquático Quem vai se divertir? Quem vai brincar aqui? Splish, flash, vamos brincar Vamos ser felizes Balança, balança na piscina Joga, joga água para cima Mergulha, brinca com os peixinhos Estamos no parque aquático Quem vai se divertir? Quem vai brincar aqui? Splish, flash, vamos brincar Vamos ser felizes Brinca com a boia na piscina Joga, joga água para cima Mergulha, brinca com os peixinhos Estamos no parque aquático Quem vai se divertir? Quem vai brincar aqui? Splish, flash, vamos brincar Vamos ser felizes Escorrega, escorrega na piscina Joga, joga água para cima Mergulha, brinca com os peixinhos Estamos no parque aquático Eu entro na banheira E vou tomar meu banho Pra ficar limpinha e bem cheirosinha Eu serei a garota mais limpa deste mundo Eu pego sabonete e também shampoo Hey! Lavar a cabeça Lavar a cabeça Lavar o rosto Tchut, 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 tchurú, tchuru, tchuru, lavar o rosto Tchut, tchuru, tchuru, lavar o rosto Eu entro na banheira e vou tomar meu banho Pra ficar limpinha e bem cheirosinha Eu serei a garota mais limpa deste mundo Eu pego sabonete e também shampoo Hey! Lavar o braço, tchururururum Lavar o braço, tchururururum Lavar o braço, tchururururum Lavar o braço, tchururururum Lavar as mãos, tchurururururum Lavar as mãos, tchurururururum Lavar as mãos, tchurururururum Lavar as mãos Corrego na banheira e vou tomar meu banho Pra ficar limpinha e bem cheirosinha Eu serei a garota mais limpa deste mundo Eu pego sabonete e também shampoo Hey! Lavar o joelho, tchururururum Lavar o joelho, tchurururum Lavar o joelho, tchurururum Lavar o joelho, tchurururum Lavar o pé, tchururururum Lavar o pé, tchururururum Lavar o pé, tchurururum Lavar o pé, tchurururum Lavar o pé, tchurururum Lavar o pé, tchurururum Deixa o like! Bela, Bela Sim, mamãe Comendo laranja? Sim, mamãe Pra ficar saudável? Sim, mamãe Abra sua boca Bela, Bela Sim, mamãe Comendo morango? Sim, mamãe Pra ficar saudável? Sim, mamãe Abra sua boca Ah, ah, ah Bela, Bela Sim, mamãe Comendo uva? Sim, mamãe Pra ficar saudável? Sim, mamãe Abra sua boca Ah, ah, ah Bela, Bela Sim, mamãe Comendo melancia? Sim, mamãe Pra ficar saudável? Sim, mamãe Abra sua boca Abra sua boca Ah, ah, ah Bela, Bela Sim, mamãe Comendo manga? Sim, mamãe Pra ficar saudável? Sim, mamãe Abra sua boca Ah, ah, ah Bela, Bela Bela, Bela Sim, mamãe Comendo pera? Sim, mamãe Pra ficar saudável? Sim, mamãe Abra sua boca Ah, ah, ah Bela, Bela Bela, Bela Sim, mamãe Comendo melão? Sim, mamãe Pra ficar saudável? Sim, mamãe Abra sua boca Ah, ah, ah Uhul! É isso aí Vamos comer os frutinhas Pra ficar saudável, pessoal Eram dez na cama E a Bela Disse é pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Nove Eram nove Na cama E a Bela Disse é pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Oito Eram oito Na cama E a Bela Disse é pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Sete Eram sete Na cama E a Bela Disse é pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Seis Eram seis Na cama E a Bela Disse é pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Cinco Cinco Eram cinco Na cama E a Bela Disse é pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Quatro Eram quatro Na cama E a Bela Disse é pra rolar É pra rolar Então todos rolar Então todos rolaram E um caiu Três Eram três na cama E a Bela Disse é pra rolar É pra rolar Então todos rolar E um caiu Dois Eram dois na cama E a Bela Disse é pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Um Era um Na cama E a Bela Disse Oh não Estou sozinha Agora vou dormir Com os meus amiguinhos Jovem Minha minha mãe Yes Rain, rain Go away Come again Another day Little Johnny Wants to play Rain, rain Go away Rain, rain, go away Come again, another day Little Johnny wants to play Rain, rain, go away Rain, rain, go away Come again, another day Little Johnny wants to play Rain, rain, go away Yeah, what's that, can we do, Father? Mm, Father, Father, can we do it for me? Rain, rain, go away Come again, another day Little Johnny wants to play Rain, rain, go away Rain, rain, go away Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal